Falar com o Marco Aurélio, dar um pulo no São Paulo pra saber como é que estão as coisas. O Cícero, que foi expulso no jogo da Sul-Americana, ficou bravo na internet, depois se acalmou, pediu desculpa, mas ele tava bravo. Marco Aurélio Souza, boa tarde pra você. Boa tarde, Thiago Leifert, boa tarde pro Caio também, que deve estar saindo do estúdio. Você falou em almoço, vem o cheirinho aqui, a comida no CT do São Paulo. Ah não, peraí, eu falei Cícero, mas eu quis dizer Denilson, tá? Exato, foi o Denilson. Muito obrigado, exatamente. Exatamente, então, retomando, a comida aqui no CT do São Paulo é maravilhosa, já tive a oportunidade, uma vez eu aproveite, a água é ótima. Vamos falar das coisas boas do São Paulo. Pois não. A volta do Lucas, você vê imagens dele aí no gramado, treinou hoje normalmente o Lucas, o astro do São Paulo, estava na seleção brasileira, voltou. E ouça o que disse o técnico Adilson Batista sobre essa ótima volta do Lucas. Chegou às 5 da manhã, descansou e queria treinar, então mostra aí a disposição, o senso profissional. É sempre importante a vinda do jogador da qualidade do Lucas e vai nos ajudar amanhã. Tá aí o Adilson falando sobre a volta do Lucas, mas também tem as notícias que não são muito boas. O São Paulo, Thiago, hoje só tem um zagueiro de ofício à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense, que é o João Felipe. Mal chegou, já virou titular e vai jogar. O Rodolfo faz um exame agora para saber a gravidade do problema na coxa esquerda. Se não jogar o Rodolfo, aí vai para uma improvisação. Pode ser o Zé Vitor, pode ser o Pires que pediu para jogar de zagueiro. Ou seja, lá atrás o São Paulo tem vários problemas para o jogo contra o Atlético Paranaense, que tem como técnico, quem, Thiago Leifert? O mito. O mito. Ele, o mito, Renato Portaluppi, também conhecido como Renato Gaúcho, e o Adilson até comentou sobre ele na coletiva, mas isso é assunto para amanhã no nosso Globo Esporte. Combinado, Marco Aurélio Souza, obrigado pelas informações. Combinado, Marco Aurélio Souza, obrigado pelas informações.